Gustavo Lima Castro, de 21 anos, foi preso pela polícia logo após chegar em Medicilândia, nesta segunda-feira. Quem diria que a polícia iria prender alguém com o nome de famoso, mas foi justamente isso que aconteceu na área rural de Medicilândia. A polícia já estava no encalço de um suspeito pelo furto de uma motocicleta, após receber a denúncia, o registro do crime aqui em Altamira. Mais cedo ou mais tarde, a moto seria encontrada em alguma cidade aqui da região, já que ela foi vista seguindo em direção à Medicilândia. E não demorou muito para que o veículo fosse encontrado. O suspeito e a motocicleta estavam na comunidade União da Floresta, no quilômetro 120. Flagrado com a moto, o jovem não teve como negar o crime e acabou detido. O crime foi registrado nesta segunda-feira. Oficialmente, não há detalhes de como Gustavo Lima teria furtado a motocicleta. O que se sabe é que após cometer o crime, ele tentou se esconder em Medicilândia, mas acabou sendo descoberto por populares, que ligaram para a polícia e renderam o jovem até a chegada da guarnição. Preso, Gustavo deve ser ouvido pela polícia. O caso está sendo investigado. E se denunciado pelo crime de furto, o jovem, homônimo do cantor Gustavo Lima, pode pegar uma pena de 4 a 10 anos de reclusão.